Clube do Brega 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 Norte-Saxon 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 Oh Oh Oh, sad song, goodbye No, 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 sad song, goodbye O, sad song, goodbye No, 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 sad song, goodbye Vem, Samara Samara, vem Samara, vem Samara, vem Samara, vem Me amar Meu amor, vou te entregar Vem, Samara, vem me amar Vem, Samara, vem Samara, vem Samara, vem me amar Vem, Samara, vem Samara, vem Samara, vem me amar Vem, Samara, vem Samara, vem Samara, vem me amar Vem, Samara, vem Samara, vem Samara, vem me amar Vem, Samara, vem Samara, vem Samara, vem me amar Vem, Samara, vem Samara, vem me amar Tum-tum-tum bateu no coração Eu fico todo aperreado Menino não sai do meu lado Eu quero um shot com você Eu já me gancei de solidão E vim para ficar contigo O teu abraço é meu abrigo Eu quero um shot com você Quero um shot sim, quero um shot pra mim Meu dedo, minha flor de rosa Você é minha coisa gostosa O meu cheiro de jasmin Quero um shot sim, quero um shot pra mim Meu dedo, minha flor de rosa Você é minha coisa gostosa O meu cheiro de jasmin Tum-tum-tum bateu no coração Eu fico todo aperreado Menino não sai do meu lado Eu quero um shot com você Eu já me gancei de solidão E vim para ficar contigo O teu abraço é meu abrigo Eu quero um shot com você Quero um shot sim, quero um shot pra mim Meu dedo, minha flor de rosa Você é minha coisa gostosa O meu cheiro de jasmin Quero um shot sim, quero um shot pra mim Meu dedo, minha flor de rosa Você é minha coisa gostosa O meu cheiro de jasmin Tum-tum-tum bateu no coração Eu fico todo aperreado Menino não sai do meu lado Menino não sai do meu lado Eu quero um shot com você Eu já me cansei de solidão E vim para ficar contigo O teu abraço é meu abrigo Eu quero um shot com você Quero um shot sim, quero um shot pra mim Meu dedo, minha flor de rosa Você é minha coisa gostosa O meu cheiro de jasmin Quero um shot sim, quero um shot pra mim Meu dedo, minha flor de rosa Você é minha coisa gostosa O meu cheiro de jasmin Quero um shot sim, quero um shot pra mim Meu dedo, minha flor de rosa Você é minha coisa gostosa O meu cheiro de jasmin Quero um shot sim, quero um shot pra mim Eu tenho minha flor de rosa Você é minha coisa gostosa O meu cheiro de jismim Quero um short sim Quero um short pra mim Quem é homem cabra macho Que não teve mais saudade Quem nunca chorou de dor no coração Quando o benzinho que você ama Vai embora e você não vê a hora De espantar a solidão Quem é homem cabra macho Que não teve mais saudade Quem nunca chorou de dor no coração Quando o benzinho que você ama Vai embora e você não vê a hora De espantar a solidão Coração chora, saudade não vai embora E o homem que era forte Desmorona pelo chão Ai, ai, desmorona pelo chão, ai, ai, desmorona pelo chão Ai, que saudade é essa amor? Dói, não tem jeito não Faz um nenhinho, um chamego carinhoso Pra eu voltar sorrir de novo e te entregar o meu coração Faz um nenhinho, um chamego carinhoso Pra eu voltar sorrir de novo e te entregar o meu coração Quem é homem cabra macho que não teve uma saudade Quem nunca chorou de dor no coração Quando o benzinho que você ama vai embora E você não vê a hora de espantar a solidão Coração chora, saudade não vai embora E o homem que era forte, desmorona pelo chão Ai, ai, desmorona pelo chão Ai, ai, desmorona pelo chão Ai, que saudade é essa amor? Dói, não tem jeito não Faz um nenhinho, um chamego carinhoso Que eu voltar sorrir de novo e te entregar o meu coração Que eu voltar sorrir de novo e te entregar o meu coração Coração chora, saudade não vai embora E o homem que era forte, desmorona pelo chão Ai, ai, desmorona pelo chão Ai, ai, desmorona pelo chão Ai, ai, desmorona pelo chão Morena do amor calenta e me dá um beijo Me molha com teu veneno, me dá sabor Me cita com esse teu corpo todo suado Me deixa todo assanhado, querendo fazer amor Eu quero sentir o som desse teu gemido Suando no meu ouvido a me feitiçar Me deixa provar o gosto do teu veneno Morena me faz um dengo, eu quero te namorar Ai, 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 morena, bode devagar Eu quero me afogar no doce do teu mel Ai, 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 morena, bode devagar Eu quero me afogar no doce do teu mel Ai, 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 meu amor, eu quero o teu sabor Ai, 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 meu amor, eu quero o teu sabor Ai, 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 meu amor, eu quero o teu sabor Ai, 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 meu amor, eu quero o teu sabor Eu quero sentir o som desse teu gemido Suando no meu ouvido a me feitiçar Me deixa provar o gosto do teu veneno Morena me faz um dengo, morena, me faz um dengo Eu quero te namorar Ai, 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 morena, bode devagar Eu quero me afogar no doce do teu mel Ai, 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 morena, bode devagar Eu quero me afogar no doce do teu mel Ai, 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 meu amor, eu quero o teu sabor Ai, 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 meu amor, eu quero o teu sabor Ai, 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 meu amor, eu quero outro seu amor Eu quero sentir o som desse teu gemido Zoando no meu ouvido a me enfeitiçar Me deixa provar o gozo do teu veneno Morena me faz um dengo, eu quero te namorar Ai, 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 morena, bode devagar Eu quero me apagar no doce do teu mel Ai, 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 morena, bode devagar Eu quero me apagar no doce do teu mel Ai, 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 meu amor, eu quero outro sabor Ai, 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 meu amor, eu quero outro sabor Ai, 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 meu amor Nós dois nesse berenga a noite inteira Mundo de luzes e cores no copo a copa vai lá Sinto teu amasso quebrado no compasso Gingando bem, abraço você pra mim No ritmo calento e toque tão lindo Vem te molhar de muita gente merengue assim Baila, baila, o toro Laburi, é o bailador Tu me pega, me sinta, me santa com coxa e calor Baila, baila, o toro Laburi, é o bailador Tu me pega, me sinta, me santa com coxa e calor Nós dois nesse berenga a noite inteira Mundo de luzes e cores no copo a copa vai lá Sinto teu amasso quebrado no compasso Gingando bem, abraço você pra mim No ritmo calento e toque tão lindo Vem te molhar de muita gente merengue assim Baila, baila, o toro Laburi, é o bailador Tu me pega, me sinta, me santa com coxa e calor Baila, baila, o toro Laburi, é o bailador Tu me pega, me sinta, me santa com coxa e calor Baila, baila, o toro Baila, baila, o toro Laburi, bailador Baila, baila, o toro Laburi, é o 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 bailador Baila, baila, o toro Eu vou cantar essa canção Para regar seu coração Te iluminar, te encantar E te brotar uma paixão Do céu, do sol, do sal Lá do farol, do farol Do céu, do sal, do sol Astro rei, ilumina toda a minha escuridão O de juba pega a tuba Vai quem quer nessa canção Sou o brinco da princesa Que beleza, burro ao Eu só quero uma sereia Para encantar o meu astral Vem viver, vem viver Vem viver esse verão Vem viver, vem viver Vem viver é verão Eu vou cantar essa canção Para regar seu coração Te iluminar, te encantar E te brotar uma paixão Do céu, do sol, do sal Lá do farol, do farol Do céu, do sal, do sol Astro rei, doura pele Das meninas de algodão O de juba pega a tuba Vai quem quer nessa canção Sor e salva a terra a vista Marapá minha paixão Graciosa Carolina Em viral e conceição Vem viver, vem viver Vem viver, vem viver Esse verão Vem viver, vem viver Vem viver, é verão Vem viver, vem viver Vem viver, esse verão Vem viver, vem viver Vem viver, é verão Vem viver, vem viver Vem viver esse verão Vem viver Vem viver Um grande amor não acaba assim Dando incertezas se quis o final O vazio que ficou em mim Das lembranças que restou de nós Coração quer te dizer Estou a te esperar Preciso de você Eu já fiz de tudo e não achei saída Quando a gente ama adora sem medida Vem dar uma chance pra recomeçar Pelo nosso amor Pelo nosso amor Eu já fiz de tudo e não achei saída Quando a gente ama adora sem medida Vem dar uma chance pra recomeçar Pelo nosso amor Pelo nosso amor Coração quer te dizer Estou a te esperar Pelo nosso amor Eu já fiz de tudo e não achei saída Já fiz de tudo e não achei saída Quando a gente ama adora sem medida Vem dar uma chance pra recomeçar Pelo nosso amor Pelo nosso amor Pelo nosso amor Pelo nosso amor Pelo nosso amor